Cheirinho de sucesso! Gente, hoje eu vou fazer um vídeo que faz muito tempo que eu não faço nesse canal, que é vídeo de maquiagem. Então, eu sempre mostro lá no Instagram, pra quem não me segue, me segue lá, arroba se é real. Sempre mostro minhas maquiagens rapidinhas do dia a dia, né? E aí as meninas falam pra eu colocar aqui no YouTube também, né? Pra eu fazer um tutorial aqui no YouTube. E agora eu vou fazer então pra vocês uma maquiagem que eu uso todo santo dia, né? Com os produtos baratinhos e tal. E aí eu vou explicando, né? Como que eu uso cada um deles. Então, vamos lá! Bom, gente, pra começar eu lavei o meu rosto, né? Lá com o meu sabonete facial. Pode ser qualquer sabonete facial que você goste de lavar o rosto. E depois a gente vai aplicar um protetor solar, um hidratante que você mais gosta. Eu usei hoje esse da Neutrodina. Ele é fator 25, ele tem ácido hialurônico. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos que eu tô usando ele. Também mostrei lá no Instagram, eu gosto bastante dele. Deixa a pele bem sequinha, bem bonita. E também vai melhorando, né? Essas marquinhas de expressão. Como base, hoje eu vou usar essa da Ruby Rose, né? Aquela base mate que todo mundo conhece, a base líquida. A minha é na cor L3. E eu vou usar ela pra aplicar com um pincel de base comum. Essa base, eu amo ela, porque ela é uma base baratinha. E ela deu super certo na minha pele. Aí o que aconteceu? Enquanto eu tava falando, a máquina de lavar começou a centrifugar a roupa e fazer um tremendo barulho. Aí eu tive que desligar e voltar agora. Mas eu já apliquei a base no rosto. Como eu tava falando pra vocês, a minha pele, ela é mista, né? A oleosa. E eu gosto bastante dessa base, porque na minha pele, pelo menos, ela fica bem sequinha e dura bastante. Tá, gente? Óbvio que depois de algumas horas, eu tenho que tirar, né? Aquele excesso de oleosidade que vai acumulando durante o dia. Mas é tipo assim, depois de horas mesmo, eu aguento trabalhar com ela o dia todo, bonitinha. E ela segura bem. Sem contar que ela cobre bastante, ó. Ela é uma base que tem uma cobertura muito boa. Então, aplicada a nossa base aqui da Ruby Rose. E aí eu vou aplicar o corretivo. O corretivo também é da Ruby Rose. Esse corretivo aqui é o Naked. O meu é na cor L2. Eu peguei, né? Um tonzinho mais claro que o da base, porque eu gosto que o corretivo seja um pouquinho mais claro do que a minha pele. E que eu tenho algumas olheiras. Então, eu acho que daí esconde bem. Esse corretivo também é baratinho. Tanto a base quanto o corretivo, eu comprei nessas lojinhas que vende coisa do Xing Ling, né? Que a gente fala, né? Coisa importada da China aí. E paguei baratinho. Na base, acho que eu paguei uns 12 reais. E no corretivo eu paguei 9, se eu não me engano. E aí, como a minha base é difícil de achar a cor, toda vez que eu acho, eu sempre compro duas ou três e deixo guardado. O corretivo é a mesma coisa. Esse aqui é o segundo, porque acabou um que eu comprei. Eu tinha comprado dois e agora abri ele. Eu gosto muito desse corretivo e dessa base da Ruby Rose. E mais ainda do precinho, né, gente? Então, ó. Apliquei o corretivo. Eu apliquei com coxinha. Dessas coxinhas pequenininhas. Falo coxinha, mas é uma esponja, né? Que eu acho que é mais fácil, né? Porque ela encaixa direitinho aqui nessa área dos olhos. Eu não fico fazendo contorno, tá? No dia a dia. Eu não aplico corretivo pra fazer contorno e nananã. Então, eu só aplico na orelha. Orelha? Não. Só aplico na olheira mesmo. Agora a gente vai pro pó. Gente, como pó, eu vou usar esse aqui da Vult. O meu é na cor translúcida, tá? Eu vou usar ele pra selar, então, a base. E o corretivo que a gente passou aqui no rosto. É uma maquiagem bem rapidinha, tá? Porque é uma maquiagem que eu realmente uso todos os dias pra trabalhar e tal. Se vocês quiserem uma maquiagem mais elaborada, natal, uma maquiagem com brilho, aí vocês me deixam aí no comentário que eu faço uma pra vocês. Então, beleza. Selei com pó e agora nós vamos usar o blush. E aí, o que acontece, Brasil? Meu Brasil querido. Olha o que aconteceu com o meu blush. Ha! Eu deixei ele cair no chão, ele se satisfou. Mas o meu, gente, eu amo esse blush. É da Max Love. É um blush mate, né? Ele já é num tom de contorno, se você for fazer contorno, porque ele é um tom bronzeado. Ele é o 19, o nome dele é Harmonie, o nome da cor, né? Eu amo, então eu vou passar com muito cuidado pra não esfale... Esfaleirar. Eu tô falando tudo errado. Pra não terminar de, né, bagunçar tudo. Mas depois eu vou arrumar ele. Tem um jeito, né, de arrumar maquiagem quando acontece isso com álcool, né? Daí ela volta pro lugar. Mas isso é pra um outro vídeo. Então eu vou passar ele aqui com muito cuidado pra não derrubar tudo no chão. Eu só passo aqui na maçã pra dar uma corzinha. Como ele tem uma cor bronzeadinha, fica muito bonito. Eu gosto muito pro meu tom de pele, né? Pele morena. E também gosto de blush rosadinho, mas eu gosto daquele rosadinho mais queimado. Como eu não tenho nenhum dessa cor agora, eu vou usar esse aqui que é mais pro tom bronzear. Ó, passei aqui na maçã do rosto. Aí só com o restinho que ficou eu passo aqui no nariz, em volta do nariz, na pontinha. E aqui, ó, embaixo aqui do queixo e perto da raiz do cabelo. Mas é só com o restinho que ficou. Eu não passo de novo o pincel no blush pra aplicar aqui nessas áreas. É só o restinho pra não ficar muito marcado, que eu quero uma coisa leve mesmo. Agora, se a gente fosse fazer um contorno e tal, né? Aí a gente aplicava e passava mais. Agora nós vamos aplicar um pouquinho de iluminador pra dar, né, um glowzinho aí pra nossa pele. Bom, gente, de iluminador ele também é da Max Love. É esse daqui, ó, tô até com o fundinho já aparecendo que eu uso bastante. A cor dele é a 2, médio, tá? Ele é um dourado, assim. Eu até quebrei a tampinha já. Mas ele era um tom meio dourado. Eu gosto bastante, assim, eu não gosto daqueles iluminadores muito brancos. Porque eu acho que na minha cor não fica muito legal. Então eu passo ele aqui, ó, nessa parte aqui da bochecha, como se fosse aqui esse ossinho. Então eu só passo aqui nessa parte pra dar uma iluminada. Ele é bem bonito. Fica uma cor bem bonita, assim, tipo, misturando com o blush que é meio bronze. Fica uma coisa meio bronzeada e tal. Aí agora nós vamos terminar aqui de aplicar e eu vou passar um pouquinho só na pontinha do nariz pra dar uma iluminada. Mas eu não vou fazer contorno nem nada. É só pra dar uma iluminadinha mesmo. E aqui nessa parte da boca, essa curvinha aqui que tem nela, só pra dar uma iluminadinha mesmo. Pra ficar bonitinho. Então a pele tá pronta. Agora nós vamos pro rímel e pro batom. Bora lá. Aí, gente, antes de passar o rímel, eu vou passar uma manteiga de cacau na minha boca. Já pra ir hidratando. Porque depois eu vou aplicar o batom. E daí ela vai tá bem hidratadinha. Não vai tá ressecada com pelinha nem nada. Eu passei essa manteiga de cacau aqui da Rica. Rica! Sou rica! Ela, eu comprei em loja de cosméticos. Ela tem protetor solar também, né? Fator 30. Eu adoro. Porque já protege, já hidrata e tudo mais. Como rímel, gente, hoje eu vou usar esse da Tango. O nome dele é Decorline Super Definim... 4D Máspera. Eu não sei falar o nome desse trem aqui, não. Mas é esse rosinha aqui, ó. Eu também comprei naquelas lojas que vêm de Ruby Rose. Nessas lojinhas de coisinha chinês. E paguei 14 reais. Esse rímel, ele é maravilhoso. Ele tem duas opções. Você pode usar o pincel, o número 1. Que tá aqui na tampinha. Pra deixar os cílios mais naturais e tal. Ou você pode usar o número 2. Que daí você roda aqui essa parte prateada. E aí sai um outro pincel. Pra você poder deixar os cílios com mais volume. Eu costumo fazer o quê? Eu costumo usar a primeira parte, né? Na primeira camada. E depois pego a segunda parte. E uso pra passar mais umas vezes, né? Algumas camadas de rímel pra deixar os cílios mais bonitos. Eu vou usar a Curvex também. Pra poder deixar ele bem curvadinho. Ai, tem um cabelo aqui me atrapalhando. É. O meu Curvex é esse aqui. Eu comprei ele na Riachuelo. Acho que eu paguei uns 15 reais nele. Eu adoro ele. Sem contar que ele é mó bonitinho, né? Douradinho com rosa. Mas se você usa o que você quiser. Se você não quiser usar a Curvex também, não tem problema. Eu gosto de usar pra deixar curvadinho. Então eu vou curvar aqui, passar o rímel. E eu já volto. Pronto. Rímel aplicado. Ele é maravilhoso. Olha como deixa os cílios bonitos. Agora de batom, gente. Eu vou passar aqui aquele pincel que a gente usou pra passar base. Pra dar uma apagadinha na boca. Bom, pro batom, primeiro eu vou passar um lápis. Esse lápis aqui, ele é da Natura. Ele é na cor boca. Eu vou passar ele na boca pra dar uma contornadinha. Pra deixar ela mais definidinha, bonitinha. E depois venho com o batom. O batom que eu vou usar é esse da Max Love. Tá tudo sujo a embalagem dele, que é branca. Fica na necessaire. Já viu? É... Putz, gente. O problema é que agora eu não lembro a cor dele. Ele é da mesma cor do lápis. É cor de boca também. Só que eu não lembro... Eu não lembro... Onde tá? O problema de que são? O que tá sério? Eu não lembro o número da cor dele. Mas eu vou deixar na descrição o nome do batom, a cor certinho. E os outros produtos que eu usei também. Então vocês correm lá e vê bonitinho. E vou deixar aí na tela. Porque na hora de editar eu já vou ter o nome e a cor do batom. Então eu vou passar o lápis primeiro e o batom. Vamos lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nessa maquiagem do dia a dia eu não costumo corrigir as sobrancelhas. Mas se você gosta de corrigir todos os dias, fica a seu critério. Quando for uma maquiagem mais elaborada, negócio com sombra, com contorno, aí eu corrijo. Mas no dia a dia eu não costumo corrigir. Me deixem nos comentários se vocês querem ver outras maquiagens no canal, né? Sem cesta basiquinha. Se vocês querem ver outros vídeos de outros assuntos. Me deixem tudo que eu vou trazer pra vocês. Na descrição também tem todos os produtos, como eu falei, que eu usei. E durante o vídeo eu deixei aí na tela também. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até lá. Tchau. 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 E aí E aí Obrigado.